Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2, galera, para mais um episódio aí da nossa série de ETS2 Brasil, beleza, galera? Se você tá gostando da série, mano, já vai deixando aquele seu like aí e se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve, mano, e ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo você receber as notificações. Beleza, galera? Mano, hoje a gente tá com uma carga, galera, de container, se ligou, nós só vamos carregar um container de 3 toneladas, mano, bem levinho aí, em comparação com as cargas que a gente veio pegando aqui na série. Tranquilidade, galera? A gente tem que levar essa carga, mano, para Vila Nova, tranquilo? A gente tá saindo aqui de Iguapé, onde a gente parou no último episódio, e indo até Vila Nova com essa carga aqui, mano. A gente tem até 4 horas da tarde pra chegar lá, né? 4 horas da manhã pra chegar lá, beleza? Então, mano, eu espero que eu corra tudo bem nessa viagem aí. E olha um detalhe, galera, olha o tamanzinho desse caminhão, mano. Esse caminhão, a gente tá com um caminhão da DAF aqui, como vocês podem ver, ó, um caminhão da DAF. E em comparação, mano, com os outros caminhões, olha o tamanzinho dessa carga, porque esse caminhão, mano, ficou muito engraçado. Tranquilo, galera? Mas chega de enrolação e vamos lá. Aí, ó, já vou colocar aqui em primeira pessoa, galera. Ligar aí o para-brisa, né? O limpador de para-brisa, se ligou? Aproveitar que esse caminhão tem, é... Como que eu vou dizer? Tem GPS e vou desligar o GPS do jogo, mano. E só vamos, ó... Opa, o limpador de para-brisa tá ligado, né? Achei que tinha desligado. Já vou dar certo aqui pra esquerda, que eu vou ter que virar. Galera, eu nem reparei quantos quilômetros, mais ou menos, mas se eu não me engano, é mais de 500 quilômetros daqui de Iguapé até Vila Nova, tranquilo? A gente pode demorar um pouquinho, ou não, né, mano? Porque esse caminhão é muito leve, galera. 400 quilômetros a gente demorou 20 minutos com 33 toneladas, né, mano? Que foi a carga lá do Sedex. Agora esse daqui, mano, eu não sei. A gente vai demorar bem menos, vai levar bem menos tempo, galera. E eu espero que eu corra tudo de boa na viagem, mano. Olha um busão aí, ó. Só vamos. Saindo na chuva. Rio Ribeira, galera. Estamos passando em cima de um rio agora, mano, né, ó. Olha o rio ali do lado. Vamos partir pra lá, mano. Vila Nova nos aguarda. Miracatu, Ilha Cumprida, mano. Já vou ter que passar aqui na rotatória, galera. Com calma, né, mano. Tomar cuidado pra não cometer nenhum acidente. Aí, beleza. Eita. Deu uma lagada, galera. Olha ali, mano, ó. Os passageiros ali. Essa chuva tá fazendo umas lagadinhas, galera. Eu não sei porquê, mano. Ontem a viagem tava de boa. Ontem não deu lagada. Se ligou. E hoje tá assim, mano. Galera, o que vocês acharam do episódio de ontem, mano? Na minha opinião, foi o episódio que a gente passou pelos lugares mais bonitos do jogo, mano. Que eu, até agora, né, até agora. Que eu não passei por todos os lugares aqui do Mapel Dourado. E eu acho que a gente vai passar pelo mesmo trecho da outra viagem, ó. Se ligou? Se eu não me engano, é o mesmo trecho. Olha um fusquinho ali na frente, galera. Que da hora, mano. Tem um fusquinho aqui na nossa frente, se liga. Caraca, mano. Deixa eu olhar aqui com a câmera de fora, ó. Cadê, cadê, cadê? Tomar cuidado. Pra não fazer nenhuma merda, né, galera? Porque no outro episódio eu perdi o controle das câmeras, assim, ó. Eu tava fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo aqui agora, ó. Perdi o controle das câmeras. E quase cometi um acidente, se ligou? Vambora. Deixa eu desligar o limpador de para-brisa. Porque já parou de chover, mano. E eu vou acelerar, galera. Eu vou acelerar que eu vou tentar cortar esse fusquinho, mano. Ó um outro caminhão aí. Passou por nós. Carroceria, vocês viram? Será que a gente vai conseguir pegar a carga de carroceria aqui? Mano, eu tô doido querendo passar esse fusquinho. Só que aqui não é local permitido pra ultrapassagem, galera. Aqui tem curva e tudo mais, se ligou? Não sei se eu vou, mano. Eu não vou não, galera. Eu vou esperar chegar no lugar permitido. Que a gente tenha uma visão ampla, se ligou? Pra não correr risco de a gente cometer nenhum acidente, velho. Porque ultrapassar na curva... Ah lá, viu? Se a gente vai... A gente ia dar de cara com o outro caminhão, mano. Ia dar de testa com o outro caminhão. Aqui eu vou. Caraca, ainda acho que não vai dar, galera. Eu vou segurar, mano. Eu vou segurar. Pô, fusquinha. Vai pra acostamento aí, mano. Deixa eu passar. Vou chegar aqui na bundinha dele aqui, ó. Pra ver se ele se sente pressionado, mano. O fusca não vai dar passagem aqui, não, galera. Se ele fosse pro acostamento aí, era bom, né, mano? Olha isso. Vamos deixar. Vamos manter essa velocidade aqui, se ligou? Pra na hora que a gente chegar numa reta igual essa daqui, ó. A gente passar esse fusca, mano. Agora vai, galera. Agora vai. Se não acelera, não, fusca. Agora a gente vai ultrapassar o fusca, galera, ó. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso. Já era, mané. Já era. Passamos o fusquinha aí, galera. Passamos o fusquinha, mano. Ultrapassamos o fusquinha aí de boa. Fusquinha andando devagarzinho, mano. E a gente querendo acelerar pra chegar rápido no nosso destino. Só vamos, tio. Galera, eu tava pensando, mano, em fazer uma live de Eurotruck Simulator 2. Mas não no online, se ligou, galera? A live que a gente fez no online foi muito bacana. Eu gostei pra caramba. Só que agora eu tô querendo fazer uma live, mano. No mapa é o dourado. Se ligou? O que vocês acham? Se vocês quiserem, mano, comentem aí a hashtag live no mapa é o dourado. Pra mim tá abrindo a live de Eurotruck, mano. Aí a gente vai jogando, interagindo. Se ligou, vai ficar bacana, galera. Vamos ir aqui de boa, ó. Quem não viu a live, mano, que eu fiz? Eu fiz a live no domingo de manhã, né? Peguei muita gente de surpresa. Mas eu coloquei um videozinho no sábado à noite avisando. Se ligou? Aí, galera, ó. Caminhão aqui subindo de boa, mano. Esse caminhão, galera. Pelo que eu tô vendo, ele não é muito forte, mano. Esse caminhão da DAF aqui não é muito forte. Se ligou? Porque o outro caminhão que a gente tava, era a outra carga que a gente tava, tava com 33 toneladas. Se ligou? A gente, eu nem lembro o caminhão que a gente tava na outra carga, no episódio passado. Só que ele tava conseguindo subir essas lombinhas, assim, com muito mais força, entendeu? E esse caminhão aqui já não consegue. Eu acho que é por isso que ele tá só com essa carga de 3 toneladas. Que ele é um caminhão fraco, mano. Pode crer? Vamos aqui de boa. Esse lugar aqui também, mano. Eu acho que é o mesmo lugar que eu vim, mano. É o mesmo trecho, se eu não me engano. O tamanho dessas pedras aí, velho. É o mesmo trecho, galera. Vocês viram a neblina que a gente pegou no episódio passado, mano? A gente pegou uma neblina. Nossa, velho. Tá louco, tio. Uma curvinha aqui agora pra esquerda. Agora já tem outra curvinha pra direita. Uma curvinha básica. Eu tô louco que era me pegar, galera. Estrada de terra, mano. Tá ligado? Estrada de terra mesmo. Sem asfalto e tudo mais. Lembrando, galera. Se vocês quiserem adquirir o mapa Eldorado, mano. É o primeiro link aí da descrição, mano. É só tá clicando e adquirindo o mapa, mano. Porque tá muito top mesmo. Pode crer? Ali, ó. Tem um busão e um caminhão na nossa frente, galera. Eu vou tentar cortar, né, mano? Vou tentar cortar. Ó, uma cegonheira vindo aí. É isso mesmo? Uma cegonheira, galera, ó. Vou tentar cortar. São dois busões, mano. Só que um maior que o outro, tá ligado? Vou tentar ultrapassar eles. Mesmo aqui não sendo local permitido para ultrapassar. Vou esperar chegar na reta, né, mano? Ó. Ó, quando começa a pintar assim, galera. É porque a gente tá acima da velocidade máxima permitida. Vamos tentar segurar aqui um pouquinho. Nossa, mano. Tem muita curva aqui. Senão eu ia ultrapassar esses dois, velho. Sem maldade. Ó, ó. Tô tendo que pisar no freio aqui pra não chegar no busão ali, mano. Caraca, mano. Vamos, gente. Acelera isso aí. Acelera isso aí, ó. Olha você ver a distância que a gente tá deles, galera. Tamo muito perto mesmo. Caraca, eles tão reduzindo, mano. Eles estão reduzindo. Eles tão a 50 km por hora, mais ou menos. Não, tão a mais, mano. Tão a 90, galera. Eles estão a 90 km por hora, mano. Vou tentar manter aqui, ó. Ó, vocês viram a placa ali, né, galera? Pra gente ter atenção que tem uma curva perigosa aqui na frente, ó. Tinha uma placa ali avisando. Agora, onde que tá essa curva perigosa? Eu não sei, porque... Eu não tô vendo. Ah lá, tá vindo outro caminhão lá do outro lado. Caraca, mano. Esses caras... Olha aqui, galera. Aqui a gente já ia poder ultrapassar, mais ou menos, ó. Só que aqui a gente tá sem velocidade. Esse caminhãozinho é fraco. Vamos, gente. Deu buzinar, piscar farol pra eles pra ver se eles aceleram, galera. Olha isso, mano. Vou manter essa velocidade aqui, galera. Vou colar no buzão, mano. Tô colando no buzão. Olha isso, velho. Olha isso, galera. Olha a distância que eu tô do buzão, mano. Deixa eu segurar um pouquinho. O buzão tá devagar, quase parando, ó. Tem dois carros atrás da gente que vão querer ultrapassar também. Eu tenho certeza. Caraca, mano. Que vontade de passar esses caras e ir embora, galera. Tá anoitecendo, mano. É isso mesmo. Aqui tá ficando um pouquinho mais escuro. A estrada de terra aí, galera, ó. Vou acelerar, mano. Caraca, velho. Os caras não andam, galera. Olha isso, mano. E não, detalhe. Os ônibus estão vazios, mano. E pelo menos esse daqui tá vazio. Se ligou? E o cara tá andando devagar desse jeito. Deve ser que ele tá segurando por causa do da frente, né, mano? Caraca, tio. Que vontade de passar. Eu vou embora, hein, galera. Ô, meu Deus do céu. Deixa eu dar uma seta aqui que eu quero entrar, mano. Olha isso, galera. Olha o que eu tô fazendo, mano. Deixa eu olhar no retrovisor. Passei, passei, galera. Deixa eu voltar aqui, mano. Tá louco, velho. Que os caras chatos. Eu ultrapassei, galera. Ni local proibido, mano. Mas não tava dando pra ficar atrás desses caras, não, tio. Na moral mesmo. Vamos continuar aqui agora. Agora a gente pode pisar, tá ligado? E a 100 por hora a gente tava no vento. Mudou nada. Mentira, galera. Muda sim, mano. Vai ajudar pra caramba. Velho, olha essa paisagem, galera. O clima aqui tá muito bonito, mano. Só vamos, tio. Caraca, deixa eu tomar cuidado aqui nessas curvas. Essas curvas aqui eu tenho que reduzir, galera. Viu? Eu cheguei a comer um pouco de faixa ali, mano. Nem sei quantos quilômetros faltam, galera. Eu sei que a gente tá andando, velho. Tem uma curva brava ali agora na frente à direita, hein, galera. Essa daqui, ó. Olha ali, mano. Tem umas casas ali, um chalé, tá ligado? Da hora. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Foi de boa, galera. Foi de GG Easy. Olha uma fazenda ali, mano. Que top. Mas nem parece uma fazenda. Parece uma vilazinha, mano. Ali em cima. Lá na frente tem outra. O bom é que aqui não tem limite... Não tem radar, né, galera. Fiscalização eletrônica. Porque se tivesse, mano... A gente já tinha tomado um monte de multa aqui. Cadê? Olha um busão aí, mano. Vou até piscar farol pra ele. Botou o carro. Uma vanzinha, né? Ah, um... Tipo um caminhãozinho, galera. Com um baúzinho. Agora um caminhãozão aí, ó. Mano, eu tô muito curioso com aquela carga lá, galera. De passageiros, tá ligado? Tenho quase certeza que é um busão, mano. Só que sei lá. Seria meio estranho a gente dirigir um busão. Você ligou? Galera, eu perguntei a vocês no episódio passado se vocês querem que eu compre o meu próprio caminhão. Você ligou? Se eu faça... Se vocês querem que eu faça um empréstimo, mano. Só que eu tô pensando, galera, em não fazer o empréstimo, mano. Porque a gente até que tá conseguindo juntar um dinheirinho rápido aqui no jogo. Você ligou? Eu já tô com 15 mil. O caminhão mais barato é... 100 mil. Você ligou, galera? Aqui a gente vai ter que ir direto, mano. Só que aqui a gente já vai reduzir, ó. Velocidade máxima permitida aqui é 90. E nós vamos ter que virar à esquerda aqui, ó. Aqui eu tenho que ter atenção com a preferência dos caras lá, ó. Aí a gente pode ir agora. Só vamos, mané. Só vamos. Porque eu tô ansioso, galera. Eu tô ansioso querendo comprar meu caminhão. Só que eu não quero pegar dinheiro emprestado com o banco. Se ligou? Eu tô achando que eu vou esperar, mano. Deixa eu já dar a seta pra lá já, galera. Olhar no retrovisor aqui. E a gente pode ir. Aí. Tem que ter atenção, mané. Agora eu acho que falta pouco, galera. Tipo, pouco que eu falo assim. Uns 200 quilômetros. Se ligou? Eu acho que a gente já andou metade do caminho. Deve faltar uns 250, 300 quilômetros, mano. A gente já andou. Eu acho que a gente já andou metade do caminho. Olha ali, ó. Posto de serviço. Deixa eu olhar aqui, mano. Como é que tá? Eu acho que tá tudo tranquilo, galera. Eu acho que não tem necessidade de a gente estar abastecendo agora, não, velho. Apesar aqui nesse caminhão aqui. Eita, olha eu viajando, olhando no painel aqui, indo pra acostamento. Apesar aqui nesse caminhão aqui, mano. Eu não consigo olhar o nosso combustível, entendeu? Como é que tá? Olha isso, galera. Olha isso, mano. O nosso caminhão. Nosso caminhão é pequenininho demais, velho. Nosso caminhão é pequeno demais, galera. Vamos ficar atividade aqui, mano. Pra gente não sair da faixa. E cometer um acidente, ó. GG, mano. Retona da hora, hein, galera. Aqui já tá mais de boa. Aqui a gente pode andar mais, entendeu? A pista é duplicada. Então é mais tranquilo. Olha ali. Era aquele chalé ali que a gente... Não, era esse? Não, acho que não era esse, não. Mas era tipo esses aí que a gente tava vendo lá do outro lado. Quando a gente tava na outra rodovia lá. Aqui a gente já tá na BR, mas de boa. Curvinha aqui, básica, esquerda. E pelo que eu tô vendo... Ah, não, não. Achei que eu ia ter que virar à direita ali, galera. Mas eu posso manter aqui, ó. Eita. Você pode passar direto pela balança. Tem uma viagem segura. Não precisa da gente ir lá pesar. Se ligou, galera? Então vamos embora. Porque eu acho que a gente ia ter que entrar ali na balança, ó. A PRF lá, mano. Que da hora, galera. Polícia Rodoviária Federal, mano. Esse caminhão aqui tá andando devagar, hein, mano. Já vou jogar pra faixa da esquerda aqui, ó. Só que tá vindo um carro. Vai logo, carro. Vai logo, carro. Isso. Ai, tá vindo outro. Eu vou fechar ele. Eu vou fechar ele. Senão eu vou cometer um acidente. Caraca, velho. Eu ia bater no caminhão, galera. Porque eu já tava muito perto. Se ligou? Fiz cagada aqui. Mas pelo menos não bati, mano. Mas fechou outro cara lá. Ele deve ter ficado bolado. Mano, agora o FPS caiu pra caramba, hein. Tem umas partes nesse mapa que o FPS cai, sobe. Aí, galera, ó. Olha o tamanho desse busão. Será que a gente vai dirigir um desse daí? Olha isso, mano. Tá anoitecendo, galera, ó. A gente vai chegar lá de madrugada, tio. Eu podia colocar o farol alto aqui, né, mano. Mas nem tem necessidade. Senão eu vou prejudicar o pessoal lá do outro lado da pista. Aí, ó. Mais uma carroceria, galera. Da hora, né, mano. Queria pegar um caminhão desse daí pra dirigir, ó. A gente tá deixando isso tudo pra trás, velho. Galera, olha que luz estranha. Lá na frentona, mano. Do lado direito ali, ó. E eu, hein. Mano, olha que da hora, galera. O fluxo de veículos aqui, mano, tá alto. Se ligou. E, no caso, é uma pista escura. Uma BR escura. Mas como tem muitos veículos, velho. Ficou bacana. Se ligou. Olha o carrinho aí passando a gente, mano. Suave. Olha o fuscão aí, galera. Fuscão andando a mais de 100 km por hora. Só no ETS mesmo, né, mano. Ah, era um outdoor, galera. Olha o tamanho daquela placa. Luz estranha era um outdoor, mano. Eu tô querendo olhar quanto tempo que falta, galera, de viagem, tá ligado? Só que eu tô querendo manter de boa aqui. Mano, falei, lembrei de quanto tempo que falta de viagem. Eu lembrei de como a gente teve que estacionar no último episódio, galera. O que foi aquilo, velho? A garagem lá do Sedex, tá ligado? Do Correios. Era tipo uma garagem mesmo. Nem era um pátio, mano. Era só uma garagem. E a gente teve que manobrar o caminhão na rua e entrar de ré no pátio, velho. Se você não viu esse último episódio, mano, olha lá que foi extenso, galera. Foi extenso, mano. E eu falei que eu não ia estacionar, tá ligado? Mas acabei que eu tive que estacionar, mano. Porque senão eu não ia conseguir finalizar a entrega. Mas não, não, não sofri nenhum acidente, galera. Não bati. Finalizamos a entrega lá. Excelente, mano. Caraca, velho. Olha o tamanho daquela estrutura ali na frente. Que isso, mano? Ah, são árvores, galera. Olha o tamanho dessas árvores, mano. Caraca, tio. Olha o tamanho dessas árvores, mano. Olha isso, galera. Um poço de gasolina de cada lado. Se ligou? Da hora pra caramba. E nosso caminhão aqui parecendo um bizurro. Parecendo um mosquitinho. Indo suave aqui, mano. Só vamos deixar ele ir, mano. A buzina dele, ó. Da hora, né, galera? Da hora, da hora, da hora. Já estamos com 20 minutos aí, galera. E até agora nada da gente chegar, mano. É, mano. Eu falei que vocês que eram 500 km e tudo mais. Ah, galera. E eu esqueci de perguntar pra vocês. Eu quero que vocês me digam aí. Se vocês preferem cargas mais curtas, entendeu? Entregas que a gente vai rapidinho e tudo mais. Ou entregas mais longas, galera. Comenta aí pra mim saber, mano. Qual que vocês preferem. Se ligou? Que aí eu quero tá sabendo, tio. Quero tá sabendo. Deixa eu olhar ali. Olha a quantidade de caminhão do outro lado, galera. Olha os carros ali. Um cortando o outro ali na frente. Galera, eu vou olhar quantos quilômetros faltam, mano. Na moralzinha. Faltam 87 quilômetros, galera. 87. Daqui a pouco a gente chega, mano. A gente andou bem, viu? Andou bem com esse caminhão ruim aqui. Caminhão lento. Olha isso, mano. Muito da hora, né, galera? A gente começou a entrega de dia. E agora já tá de noite, né, mano? Já tá de madrugada. No episódio passado a gente começou a entrega de madrugada. E terminou de dia. Se ligou? A gente parou em Iguapé. E agora em Iguapé a gente tá indo pra Vila Nova. E de Vila Nova a gente vai pra um outro lugar, mano. Mápea dourada aí. Muito top. Quiser comprar. O link tá na descrição, beleza? Eu tô gostando demais, mano. Tô gostando demais. Galera, esse trecho aqui é muito escuro, mano. Olha isso. Escuro pra caramba, velho. Eu tô achando, galera, que eu já vou passar pra faixa da direita, mano. Já vou dar até seta aqui. Aí eu posso ir, tá ligado? E já vou ficar aqui na direita. Eu tenho quase certeza que vai ser na direita que eu vou ter que entrar daqui a pouco, mano. Deixa eu ir. Olha eu passando em cima da faixa do acostamento. Tenho quase certeza que vai ser na direita que eu vou ter que entrar daqui a pouco, galera. Mano, os carros aqui vai muito embalado. Olha isso. É um carro passando atrás do outro, velho. Olha aí, mais um vindo, galera. Agora é uma van. Vanzinha andando a mais de 100 km por hora e deve estar vazia. Olha isso. Olha isso. Colocamos a cabeça pra fora do caminhão e tá tudo escuro. Mano, o FPS aqui tá caindo, hein, galera. O FPS aqui tá caindo, tio. Aí a gente coloca nessa câmera aqui e ele sobe igual um balão. Olha isso, velho. É, galera. Tamo chegando, mano. Tamo chegando. Se ligou que lá na frente já a gente já pode começar a ver as luzes da cidade, ó. Aí sim, hein, galera. Olha aí, ó. A cidade ali já, mano. Olha os prédios lá do outro lado. Se ligou? Aqui já tem iluminação pública. Já tamo chegando, galera. Já praticamente estamos aqui em Vila Nova. Tem alguém aí que é de Vila Nova em São Paulo, mano? Comenta aí pra me saber. Se tiver, mano, salve aí pra galera de Vila Nova, ó. Tô passando aqui na cidade. Tô na cidade de vocês, né, mano? Só que no Eurotruck. Aí, galera, ó. Chegamos em Vila Nova. FPS, eu te amo. Volta aqui, por favor. Olha isso, galera. O FPS caiu pra caramba, mano. Olha. Ai, 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 buzão. Nossa, buzão. Achei de você entrar na frente. Galera, já vamos dar certo aqui pra direita, ó. Porque a gente vai ter que entrar na direita aqui, mano, ó. Vamos ter que descer aqui, ó. Saída. Na verdade, é a entrada, né, mano? Eita! Tomei uma multa, galera. Pro limite de velocidade. 1.480 a multa pro limite de velocidade aqui, mano. Nem vi radar, mano. Nem vi o radar. Só vi apitando. Vila Nova, centro. Deixa eu passar aqui na rotatória. Tomamos uma multa aí, galera, ó. Vacilamos, se ligou? E tomamos uma multa. Mas eu não vi o radar, velho. Eu juro pra vocês que eu não vi o radar, se ligou? Aqui, ó. Já estamos em Vila Nova, mano. Aqui a gente pode passar. Aqui não tem nenhum semáforo. Parte escura, galera, dessa cidade. Vamos virar a direita aqui, galera. Porque a nossa empresa é logo ali, mano. Caraca, galera. Agora tá travando, mano. Agora tá dando umas travadinhas, ó. Vila Nova descoberta. Já tem um quebra-mola aqui pra gente tá passando. Se ligou? Vou ir aqui, ó. Suave. Dá aquela reduzida de leve. Subiu. Aí. Já dá a seta pra esquerda aqui pra gente entrar na empresa. Tem um carro atrás. Ele vai esperar que ele viu que eu dei seta. E já vamos entrar aqui, mano. É aqui, galera, ó. Vou tentar estacionar de um jeito fácil aqui, né, galera? Pra gente não demorar muito. Pode crer. E onde é que a gente vai ter que estacionar? Ali, ó. Deixa eu já virar o caminhão aqui de boa. Eu vim aqui. Já vamos começar a virar já. Aí, galera, ó. Certinho, galera. Conseguimos aí, entendeu? Finaliz... Eita, mano. Apertei o botão errado aqui. Eita, liguei o rádio. Finalizamos aí a nossa entrega, tá ligado, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ligou, mano, ó. Carreirista. Conquistamos ali, ó. Até um emblema. Se ligou? Aqui, ó. Serviço completado. Excelente. Se ligou. Ganhamos aí 2.500 reais. Agora a gente tem mais de 17 mil. Tranquilo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, mano. Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando aquele like. Porque ajuda muito. Compartilha esses vídeos com os amigos, galera. Pra gente estar chegando aos 1 milhão de inscritos o mais rápido possível, beleza? Me segue lá nas redes sociais que vai estar aí na descrição, mano. Instagram. Principalmente, galera, o Instagram e a página do Facebook, mano. No Twitter eu mexo, mas não mexo muito, tranquilo? Mas me segue lá também, fechou, galera? Mano, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!